Música Olá belas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos favoritos Eu confesso pra vocês que eu não tenho tantos aplicativos assim Eu tenho poucos até, mas os que eu tenho eu gosto bastante Eu quero mostrar pra vocês, pra dar dicas de alguns aplicativos Vou mostrar pra vocês o que eu uso, tá? Porque às vezes vocês tem curiosidade de saber qual aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês E se você não tiver, né? Se você quiser algum aplicativo parecido, você já sabe qual baixar, tá? Então eu vou começar, gente, e eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos, tá? Que são cinco que eu vou mostrar O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó Que é o Spotify Eu vou... não tem como ver aqui, né? Assim, não vai dar pra ver direito Então eu vou colocar o ícone do aplicativo aqui grande, tá? Então eu vou colocar uma foto do ícone grande pra vocês visualizarem E eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu vou falar mais o aplicativo e por que eu gosto dele, tá? Então esse é o aplicativo Spotify e ele é um aplicativo de música Então, gente, ele é assim, ó Quando você abre E aqui tem suas músicas E aí você pode escolher como playlists, músicas, álbuns e artistas, tá? Você pode colocar na rádio Então você vai ouvindo várias músicas E aí você seleciona o estilo que você gosta Então tem pop, MPB, tem Brazilian pop, tem blues, bossa nova, axé Então tem vários estilos musicais que você vai selecionar o seu E aí vai vindo uma playlist, né? Vai vindo várias músicas seguidas E só música boa, gente Eu geralmente coloco no pop Então vai, eu vou, eu escuto, né? Geralmente eu escuto muito na academia Então eu uso muito pra andar na esteira, pra correr Ou pra malhar mesmo, pra treinar E aí eu coloco lá, dou play E vai tocando música uma atrás da outra E geralmente só música boa, tá? Então eu acho que esse é um ótimo aplicativo pra você Que gosta de ouvir música E não quer, né? Ficar lá baixando toda hora Ou entra no YouTube aí E tem que digitar lá o nome da música e dar o play Aí depois você vai e digita o outro Então se você não quer ficar buscando por música Você quer deixar lá uma rádio boa Esse é um ótimo aplicativo Que é o Spotify, tá? Então eu gosto bastante desse O próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês É o de editor de fotos, tá? O que eu uso bastante é esse Instasize Não vai dar pra ver, né, gente? Então vai aparecer o ícone dele aqui É o Instasize É o que eu geralmente uso pra editar as minhas fotos do Instagram, tá? Então eu uso bastante ele, por quê? Porque ele tem como você ajustar o tamanho da imagem Ou seja Geralmente quando a gente tira uma foto de corpo inteiro Ou uma foto da máquina, né? E quando a gente passa pro Instagram Você tem que cortar um pedaço Já nesse aplicativo do Instasize Ele coloca a foto inteira pra você Você pode até ver que a maioria das minhas fotos Que eu tô de corpo inteiro no Instagram Ele tem uma borda Uma borda colorida E essa borda É o que a gente usa lá no Instasize Pra poder colocar a foto inteira no Instagram, tá? Então você coloca a foto descumprido E sobra um espacinho dos lados E aí você coloca a borda que você quiser Então esse aplicativo é bem legal Ele é assim, ó Vou mostrar um pra vocês Deixa eu ver uma que eu tô de corpo inteiro Ó, então aqui eu tenho a foto E ele me gera uma borda Tá vendo? Essa borda branca E essa borda é muito legal Porque você pode baixar vários estilos Então tem floral Tem animal Tem glitter Tribal Geométrico Preto e branco Então você vai baixando as bordas E aí você vai escolhendo a que você gostar, né? Então eu acho muito legal esse aplicativo E eu uso bastante, ó Tão vendo? Eu coloquei a foto aqui E usei essa borda pra caber a foto Então eu uso muito esse aplicativo Agora outro aplicativo que estão usando bastante Pra editar as fotos de Instagram É aquele InstaSquare Eu acho que é assim que fala E as meninas estão usando muito Que você bota a foto E do lado fica aquela borda Tipo um espelho, sabe? Fica o espelho da foto meio embaçado Então pra você fazer esse efeito Você usa o InstaSquare, tá? Outro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Como eu tô falando do Instagram Tem relação, tá? É o Instrack Eu acho que é só isso que fala Porque a foto do ícone, né? Que eu vou mostrar pra vocês agora É Follows Só que o nome do aplicativo mesmo É Instrack, tá? Então é esse aqui, ó E o legal desse aplicativo É que ali você consegue ver Todas as suas movimentações no Instagram, tá? Ou seja, você vê todo mundo que entrou Que começou a te seguir Mas você também vê todo mundo que saiu Então geralmente a pessoa entra no seu Instagram Mas depois sai com o tempo Então você consegue ver Você vê lá Fulano Deixou de te seguir Então você consegue visualizar a foto, né? Da pessoa que parou de te seguir Então eu acho bem legal esse aplicativo O próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Flipboard Eu vou botar o ícone aqui pra vocês verem E esse aplicativo eu baixei tem pouco tempo Mas eu tô adorando, gente Porque é muito legal Ele é uma revista personalizada Então nesse Flipboard você baixa E na hora de fazer o seu cadastro Você escolhe os temas que você quer ver Ou seja, você personaliza a sua revista Você personaliza os temas que você quer ler, tá? Então tipo assim Você coloca moda, tecnologia Notícias É... Tem várias coisas que você pode escolher, tá? E aí quando for No seu... Quando você finalizar o seu cadastro Na sua página, né? Principal Você vai ver só as notícias que você quer ler Ou seja Se você não quer saber de esporte Você não vai ler nada de esporte Se você não quer saber de política Você não vai ler nada de política Então você personaliza a sua revista E você vai ver só temas Que você escolheu, tá? E o legal desse aplicativo É que é muito atualizado Então assim Você vê várias coisas de moda E notícias Atuais Atuais mesmo, tá? Então não é coisas antigas São coisas bem atuais e novas Que você consegue visualizar Você não precisa entrar no site Do Globo Você não precisa entrar no site De outras coisas Porque lá ele já vai te atualizar, tá? Então esse é um aplicativo muito legal O próximo aplicativo Que eu vou mostrar pra vocês E eu acho que já é o último, né? Eu falei Um, dois, três, quatro É o último aplicativo Que eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se é muito interessante Mas eu achei muito legal Que é esse P.CP Tá? Que é um calendário É... Mestrual, tá? Nesse aplicativo Eu vou mostrar o ícone pra vocês O legal dele É que você consegue Planejar Não planejar Você consegue controlar O seu período menstrual Ou seja Você coloca lá Quanto tempo você fica Qual foi o dia da última menstruação E aí ele vai controlando pra você E aí ele te diz Vamos supor Quando você entra na página principal Ele fala assim Faltam tantos dias Pro seu período menstrual E também escreve assim Você tá no período fértil Ou qual o seu período Entendeu? Então ele vai te atualizando Você não precisa calcular Nem marcar nada em calendário Só você colocar ali Que ele já te dá Todos os dados Que você precisa saber Esse aplicativo é muito legal Porque Quem quer engravidar No caso não é o meu caso É mais pra controlar mesmo Mas pra quem quer engravidar Quem é tentante Ele consegue controlar O período fértil O período de ovulação Então pra quem quer Esse é um ótimo aplicativo Uma boa dica pra vocês Tá bom? Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Esses foram os meus aplicativos Que eu mais gosto Que eu uso bastante E eu espero que vocês gostem Tá bom? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim Se inscreve aqui embaixo No meu canal Me siga nas redes sociais Facebook, Instagram É tudo que é bela Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau